Hoje a gente vai estar aqui apresentando um show de pop rock, né? Elton Rabelibanda, fazendo releitura de alguns clássicos do rock and roll, do rock nacional, né? Paralamas, Legião, RPM. E comigo hoje vai tocar alguns professores da escola de música. Tem que falar com a formática que vai encontrar para finalizar? Também, né? Temos alguns professores da escola comigo e outros convidados também para fazer esse som hoje para vocês. Mas logo acaba aqui. O que vocês vão fazer depois daqui é o que vai dizer. É só pop rock nacional, né? As músicas que já fizeram muito sucesso, na década de 80 e 90. Eu quero ver o pão do sol, lindo como ele só, e sentir pra ver e viajar no seu mar de rai, 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 rai. Eu quero ver o pão do sol, lindo como ele só, e sentir pra ver e viajar no seu mar de rai, rai. E pra ver e viajar no seu mar de rai, 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 rai... Seu cop雑u, tomou empílio, achowi que você p lac渡ro, pelo pecado, em duro inimigo, incluar um nutricion desse barco, estiplo com meu e Dodon, na perspectiva. Amorso, T asko doọn aplicativo, Sttyleki, Rai, Rai Rai, Rai, Rai Raiklai, Rai. A $k $k all $k